Por toda a minha vida Minha vida, 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 vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desde a cola E me leva até o céu Agora vem os problemas Já vi fogo e terrematos Lento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas a Tua voz me acalmou Agora é demais Tudo das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo altíssimo Não há perigos Nem fortes que se perdem Diante da Tua voz Não há perigos 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 É tudo para os que Ele tem Não há perigos Não há perigos Nem fortes que se perdem Nem fortes que se perdem E a tempestade desce a calma Da voz a Ele que nos criou Pois a palavra é levante Escudo para os que devem crer Vocês não abrem Creia no que você canta A porta que eu abro ninguém pode fechar É cheio diante da Tua voz Não adoece a calma E nunca Refiquei de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade se acalma Da voz a Ele que nos criou Pois a palavra é levante Escudo! Leia a Bíblia Escudo! Para os que nem creem E a tempestade E a tempestade E a tempestade E a tempestade E a tempestade